Está confirmado o pênalti, a arbitragem de vídeo sustentou a marcação da arbitragem de campo. Luciano está brigando pela artilharia, tem 17 gols. Já autorizado vai para a cobrança, tem a chance do empate o São Paulo no Newton Santos. Toda a concentração aí do Luciano, 38 minutos, Luciano pé esquerdo, defendeu o Diogo Loureiro!